Portal Olha Aqui Notícias da Cobertura do São João de Arco Veda A gente está aqui num lugar diferente, os bastidores, aqui onde os artistas ficam se preparando para o show A Elba Ramalho já deu palco, começou agora a pouco com a gente numa coletiva, confere aí Como você se sente retornando mais uma vez à terra do campeão? Ah, eu me sinto confortável aqui, olha, eu fiz show aqui saindo de um Covid com essa plateia toda cantando comigo E num momento delicado assim da minha vida, então eu tenho um carinho especial por essa região Gosto da cidade, gosto da religiosidade, gosto de tudo aqui e gosto também desse palco e dessa festa, vou me divertir Gosto da Câmara Legenda por Sônia Ruberti